www.fix.com.br 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 E aí, negada! Está rajando por cá! Vamos pegar um pouquinho de berga aqui para sentir o cheirinho pelo menos, né? Estamos aqui acessando a rodovia em Anguera. Indo no sentido de Jundiaí, Campinas. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, negado, aqui será direção defensiva aí nas estradas. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu fiz um vídeo aí umas duas semanas a respeito do asfalante da Hertz que deu pau, né? Então eu vou deixar o card do vídeo aí. Depois desse vídeo aí vocês dão uma olhada lá se vocês quiserem. Então, o desfecho foi o seguinte, negada. O alto-falante deu problema de novo e realmente queimou a bobina do alto-falante, tá? Só para dar uma avisada para a negada. É o alto-falante novinho e deu pau na bobina. Negada, é o seguinte. Já falei aí de pneuzeira, manutenção do automóvel, fluido de freio e hoje eu vou falar sobre os cuidados que o camarada tem que ter antes de viajar com a saúde do pinhão, né? Última semana antes da viagem é complicado, a ansiedade bate, o cara fica só pensando na viagem. E eu vou contar para vocês um assunto que quase aconteceu comigo, quase aconteceu um acidente comigo na última viagem que eu fiz aí, por conta disso, né? Que é o tal do cansaço pessoal, cansaço, a ansiedade. A gente não consegue descansar, a maioria assim não consegue descansar, eu não consigo. É, chega o dia da viagem, eu trabalho, aí vou para casa, tento dormir, não consigo. Acabo pegando a BR assim mesmo, né? E isso cobra o preço, né? E pode ser um... Pode ser um acidente fatal aí. A gente já conhece casos aí que aconteceu recentemente de gente que perdeu a vida por conta disso aí. Cansaço, capotou o carro e... E teve até falecimento por conta disso, né? Então, legal. Descanso é fundamental, não tem coisa pior no mundo do que você tá na estrada cansado, com sono. Você luta contra o cansaço e o cansaço te vence, né? Não tem como. O cansaço cobra o preço. A gente pega a estrada assim, nessa ansiedade, aí dá três horas de viagem. Geralmente na madrugada. Você já acostumou ali, o sangue já baixou, aí você começa a pensar. Vixe, tá... Tá começando bater aquele cansaço. E ainda tem o resto da madrugada, o dia inteiro para rodar, né? Tem gente que ainda entra pela noite. Então, olha aí, gada. É uma dica que eu dou e que nem eu mesmo consigo seguir, né? Esse ano eu vou tentar. Vou tentar sair. Por isso que eu estiquei para meia-noite. Meu horário. Por conta disso aí, né? Eu quero descansar. Eu quero descansar porque a situação que eu passei foi complicada. Quando... Na viagem... Na última viagem aí. Passei a noite... A madrugada ruim, né? O cansaço chegou. Quando foi de manhã... Era em torno de sete horas da manhã. Eu estava chegando em... Governador Valadares, se não me engano. Governador Valadares. E... Estava ali no perímetro urbano e tinha um quebra-mola, né? Freiei para atravessar o quebra-mola. Eu só me lembro de ter apagado. E acordei com a buzina da carreta, né? Eu estava na faixa da contramão já. Já estava na contramão, pessoal. Caminhoneiro foi gente boa. Deu uma buzinada para mim e eu acordei. Imediatamente, no primeiro posto que estava pertinho já. Encostei e dormi uns 40 minutos. E depois segui viagem de boa. Então, quer dizer... Eu dei sorte de ter perdido por cansaço Numa área... De boa, né? No quebra-mola e tal. Apesar de ter tido esse susto aí. Agora, já pensou se é um trecho de alta velocidade? Você apaga, você perde a consciência. E aí... Você pode se danar, né? Então, pessoal. Antes de viajar, vamos prestar atenção A nossa saúde. Descansar. Depois do trabalho. Só pegar a BR quando estiver descansado. E fazer uma viagem tranquila, né? Às vezes é melhor você... Atrasar a viagem duas, três horinhas Do que você não chegar no destino, né? Ou até mesmo ter que voltar. Botar o carro no bicho e voltar. Ou se machucar. Machucar alguém. Entende. Né? Então... Vamos ter esse tipo de consciência aí. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra dar conselho de... Direção defensiva. Nem nada disso não. Mas... Só tô relatando pra vocês aí. E eu quase me estrepei. Só o susto que eu levei... Não recomendo que ninguém passe por isso. Né? Então... Tem que ter esse tipo de consciência aí. Se você estiver cansado na BR, não... Não... Pense duas vezes antes de parar no posto e... E... Pochilar um pouco, né? Dormir um pouco. Dar uma descansada. Tomar um café. Despertar, né? Parece que não, mas faz uma grande diferença esse tipo de atitude aí. Você dormindo aí 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, você já acorda novo, né? Então... Às vezes o cara tá preocupado. Ah, eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu quero chegar rápido e... Isso não é interessante, não. O interessante é o camarada chegar bem na... No destino, né? Curtir a BR e querer voltar. E os que vão pegar a BR pela primeira vez... Tá aí algumas poucas dicas, né? Que eu tenho cinco viagens de... No currículo, né? É quase nada. Mas já... Já passei algumas... Algumas... Com as coisas na estrada aí. Alguns sustos. Fiz algumas loucuras. Algumas, muitas loucuras. Não recomendo que ninguém faça isso. E... Aonde dá pra acelerar. O cara tem que acelerar mesmo. Se... O cara que gosta de carro, gosta de estrada, não tem como não acelerar. Aí a hipocrisia, eu vim aqui dizer que... Não tem como. Você tem que ir... A viagem toda ali, 100, 110, 90, isso aí não existe, né? Onde dá pra acelerar, o cara acelera. Onde não dá, não adianta inventar a história, né? Vai de boa, vai devagar. Fazer ultrapassagem aí com consciência, né? Eu sei que... Muitas das vezes a gente faz aí ultrapassagem em local não permitido. Algumas vezes a gente é penalizado por isso, outras vezes não. Mas é isso aí, vamos evitar o máximo, né? Não digo que você tem que zerar a viagem aí no sentido de infrações de trânsito. Isso aí é praticamente impossível você fazer uma viagem de 3.000 km pra lá. 3.000 km pra cá sem... Sendo um santinho na estrada, né? Até mais, se vai fazer a merda, faça com consciência, não inventa moda. Se o carro vê que não dá pra ultrapassar, não inventa de ultrapassar. Se tá cansado, para. E é isso aí, vamos fazer uma viagem legal, todo mundo voltando bem da viagem, né? Contando as histórias. E os que vão pegar pela primeira vez já se apaixonam pela BR, né? Melhor assim do que você tomar um susto aí e às vezes até deixe de viajar, né? Evite de viajar por conta disso aí. Beleza? É isso que eu tenho pra falar hoje. Forte abraço a todos. Bora que bora. Fui!